Pessoal, notícia muito urgente, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador Taciso de Freitas, detona o MST de Lula em discurso na AgriShow. Então, o governador de São Paulo, Taciso de Freitas, reiterou o combate às invasões de propriedades privadas durante sua participação na AgriShow, principal feira de tecnologia agrícola do país, realizada em Ribeirão Preto. Na AgriShow, o governador estava acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro, do senador Marcos Pontes e do deputado federal Ricardo Salles, entre outros membros do governo do Estado. Abre aspas, não vamos transigir com a segurança jurídica, vamos proteger a propriedade privada, não vamos tolerar a invasão de terra aqui no nosso Estado. Aqueles que invadirem terão destino só, a cadeia, afirmou Taciso. Então, o governador também disse que seu governo não vai tolerar a bagunça, a baderna e a usurpação do Estado Democrático de Direito. Ele prometeu maior conectividade ao campo, linhas de crédito suplementar o apresentado no plano safra e assinou a entrega de título de regularização fundiária e disse ter apreço e orgulho pelo agronegócio e afirmou que o executivo e o legislativo estaduais vão fazer diferença para o setor. Então, o governador cumprimentou o ex-presidente, afirmando que agradece a Bolsonaro por tudo que fez por ele enquanto ministro e na eleição para governador. Abre aspas, agradeço por ter aberto portas que ninguém abriria. Então, em seguida, subiram em máquinas agrícolas, ergueram crianças e ouviram dos apoiadores pedidos de prisão para Lula. Então, pessoal, Taciso diz que não vai tolerar a invasão de propriedades privadas em São Paulo. Tchau. Tchau. Tchau.